Olá amigos, estamos no sertão de Pernambuco, exatamente na cidade de Salgueiro, no sertão central de Pernambuco. E a gente veio hoje contar um pouquinho da história dessa casa, desse casarão, que é o casarão da fazenda Monte Alegre, que pertencia ao coronel Veremundo Soares, ele que era um grande produtor, um político, é um industrial aqui da cidade de Salgueiro, o mais importante industrial da cidade de Salgueiro, era proprietário aqui dessas terras e na época, nas décadas de 20, 30, 40, era o local mais produtivo do sertão de Pernambuco, era aqui a fazenda Monte Alegre, tem muita história, ele também que tinha várias indústrias lá na cidade de Salgueiro. E aqui, vocês estão vendo agora, um casarão histórico, um casarão aí praticamente centenário, é um casarão aí já perto dos seus 100 anos, e a TV Vaqueira vindo mostrar a todos vocês. Aqui nessa casa, antigamente havia muitas festas, cantores famosos, como o Luiz Gonzaga já veio cantar aqui, para as pessoas nas festas, nas colheitas, que acontecia na fazenda Monte Alegre. Aqui é um bachio muito bonito, como vocês estão vendo, é uma casa imponente, uma casa que hoje em dia pertence aqui ao assentamento, ao INCRA. E antigamente muita gente vinha para cá, muitas famílias vinham, se reuniam. Já o Bodinho ali chorando, antigamente as famílias se reuniam aqui, na casa do coronel. Aqui nessa propriedade se produzia muito, muito leite, criação de muito gado de raça, muito gado vindo de fora. Aqui tem uma piscina. E também produzia-se aqui a cachaça Monte Alegre, que era uma cachaça exportada para todos os lugares do Brasil e do mundo. Então, é um local importante, um local que faz parte da história da cidade de Salgueira. A TV Vaqueira vem até aqui esse local mostrar. Vamos dar uma chegadinha. A gente percebe que o telhado já está bastante deteriorado. O mandacaru ali nasceu, ali em cima. Aqui tem muito morcego. Eu, da outra vez que eu vim aqui, tinha muito morcego, mas a gente vai subir. Tentar mostrar um pouquinho dessa casa para todos vocês. Aqui já tem um risco, muito confio no telhado. Então, era uma casa grande, uma casa bastante importante. Vinha aqui autoridades, pessoas de fora que vinham conhecer a cidade de Salgueira, se hospedavam aqui na casa do coronel Feiremundo Soares. Olha aqui, uma grande sala. Vocês conhecendo um pouquinho por dentro, então, janelas amplas para que as pessoas tivessem uma visão lá de fora. E aqui nesse terraço, o famoso cantor Luiz Gonzaga, o rei do Baião, lá da cidade de Exu, vinha cantar aqui, fazer suas festas, tocar seu forró, seu baião para os convidados. Época bonita que muita gente lembra, muita gente que é de Salgueiro, que ainda está aí viva, frequentava aqui esse ambiente, essa casa ampla. Tão bonita que é a história de Salgueiro, que a gente pede que o patrimônio aqui de Salgueiro possa aí, quem sabe, renovar, fazer com que essa casa se torne um ponto turístico da nossa linda cidade de Salgueiro. Olha o corredor aqui, bem grande. Então, é uma enorme casa, a casa do coronel Verimundo Soares, na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Aqui os quartos, partes ali de quartos. Então, a gente está vindo aí contando um pouquinho da história. Espero que vocês estejam gostando. Então, compartilhe, ajude aí o nosso trabalho. Guarde de recordação, porque nesse local são... Aqui tem a história da cidade de Salgueiro, que a gente pede aí que a prefeitura, o patrimônio público aqui de Salgueiro, possa preservar essa importante casa, essa mansão que foi a mansão mais famosa aqui da cidade de Salgueiro, na fazenda Monte Alegre do coronel Verimundo Soares. Então, esse é um pouquinho aqui da história. O coronel Verimundo Soares, que foi político, foi empresário e foi agricultor de sucesso aqui nas terras salgueirenses. Um abraço a todos, Cabo Joás e TV Vaqueira, trazendo um pouquinho da história do nosso município. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.